Um prédio desabou hoje em São Cristóvão, na zona norte da cidade. O edifício, que já foi sede da Rádio Tupi, ficou vazio por mais de um ano e estava em processo de demolição, mesmo sem autorização da Prefeitura. Os estalos do prédio já avisavam que estava por vir. Está rachando o prédio, olha lá. Em poucos instantes, veio abaixo a parte de cima do prédio, a estrutura caiu. Tinha uma nuvem de fumaça muito branca, assustador. Desabou tudo aqui, olha. O imóvel, que estava vazio há mais de um ano, já foi sede da Rádio Tupi. A emissora já tinha dado início a um processo de demolição. A Defesa Civil informou que a demolição estava sendo feita sem autorização da Prefeitura do Rio. Por causa do desabamento, as três casas que ficam ao lado nesse prédio, no número 122, também precisaram ser interditadas. Os escombros invadiram casas na vizinhança. A idosa Maria de Fátima Costa, de 86 anos, chegou a ficar presa em casa com uma cuidadora. Ela só foi retirada depois de pelo menos duas horas. A janela estava impedindo as pessoas de saírem. É uma janela antiga, com aquelas grades bem robustas, que só conseguiu ser retirada realmente com o nosso ferramental. Os bombeiros também precisaram resgatar outro morador e um cachorro. Ninguém ficou ferido. Praticamente a gente já sabia que isso poderia acontecer, porque como é a parede, parede e a obra estava assim a todo vapor. E a gente não sabia nada, não foi informado, porque não tem nenhuma placa de obra indicando. Representantes da empresa contratada para demolir o prédio já prestaram esclarecimentos à polícia. Bom, em nota, a direção da Rádio Tupi confirmou que o prédio estava em processo de demolição e que a rádio está em contato direto com as autoridades para prestar qualquer esclarecimento e também assistência necessários.